É preciso que o governo federal crie um comitê gestor de crise, de calamidade, que desburocratize. Tudo que nós não precisamos é de burocracia. O que esse comitê tem que fazer? Andou de helicóptero, fotografou tudo, está uma miséria, está todo mundo alagado, o povo perdeu tudo, está tudo fotografado, não está? Precisa de documento melhor do que isso? Coloque junto o Ministério Público, e assine um documento e que se libere de forma imediata. E há que se construir uma legislação que, em caso de calamidade, o governo tem até seis meses para recolher todo mundo, devolver casa construída para todo mundo, porque para a calamidade pública não tem que existir lei e nem burocracia. O que tem que existir é o exercício do dever e da misericórdia com aqueles que estão desabrigados. Mas nós não temos dinheiro. Então nós vamos pegar o dinheiro do trem-bala. É porque faltou o dinheiro, não tem dinheiro para vir para cá. É porque fizeram um porto em Cuba e levaram o dinheiro. É revoltante, isso é revoltante. Isso é revoltante, é inaceitável, é indigno, qualquer pessoa que fotografa e põe isso aqui no Facebook, no Twitter e diga, olha, o governo federal não reconhece isso como calamidade. O que será calamidade então? O que será calamidade então? Tenha em mim, Estou dizendo porque tudo isso já falei na tribuna em favor do meu Estado. E na frente da presidente Dilma, eu disse à ministra Belchior, Ministra, se nosso Estado está precisando de tanto, se a senhora calcular que nós somos dez deputados federais e três senadores, se cada um tem emendas individuais no valor de 12 milhões, imagine que é quase 200 milhões, 150 milhões, que entram só dessas emendas e que precisam ser liberadas de forma imediata. De forma imediata. Não, tem que passar pela defesa nacional, defesa nacional, depois o ministro, aí todo mundo gasta combustível, todo mundo viaja, chega aqui, vê tudo, reúne, calcula, e depois quando chega em Brasília, esquece do que vira e por onde passar. Eu quero dizer a vocês que na terça-feira eu farei um pronunciamento, gostaria realmente de ir após isso tudo aqui, num abrigo desse, onde as pessoas estão em ginásio de esporte. Aconteceram crises em estados do Brasil, que as pessoas continuam em ginásio de esporte até hoje, um ano depois, um ano e meio depois. E é preciso que nós nos questionemos. E aí dizia o deputado Nilton Capixaba, que é preciso que nós nos questionemos, porque não há demérito nenhum em você ser base de governo, não tem demérito. O demérito é subserviência.